Fala pessoal, beleza? É o Matheus Nari... Desculpa aí. Fala pessoal, beleza? Sou o Nidana Nari, trazendo com vocês aqui mais um vídeo muito interessante sobre Mimicry. Vocês sabem que é aí que a nova temporada chegou, chegou hoje, né? Na verdade, ontem de noite já tinha começado a nova temporada, temporada 2 do Mimicry, tá? E nós vamos estar dando uma olhada aqui na conta do El Matheus. Isso mesmo, ele emprestou pra nós a conta dele e nós vamos dar uma olhada aqui no que ele ganhou, né? A brusa que ele ganhou nova lá, do pessoal que foi os top global, beleza? A gente vai dar uma olhada aqui pra vocês deixarem seu like, seu comentário, se inscrever no canal, assinar a sua notificação e perder nenhum vídeo. Se inscrever no canal, acessar a informar tudo o que acontece no mobile, tá bom? Então bora lá. E lembrando, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição o canal do El Matheus. Ele tem um canal também, tá? Ele posta conteúdos lá e não sei se ele tá postando agora do Mimicry, mas ele é um dos top global aí, tá? Então bora lá. Eu estou aqui já na conta do El Matheus, vocês podem ver aí, tá? Ele tá level 315. Estou quase lá, estou quase lá. Ele é só duas vezes maior do que eu, beleza? Então o que acontece? O El Matheus, eu conversei com ele hoje, né? Ele prestou a conta dele, ele perguntou se eu queria gravar na conta dele e eu quis sim, lógico, né? E ele me disse que ele tava no ranking, ele tava ali no... Ele era o quinto do ranking global, tá? Assim que anunciou que teria a segunda temporada. Só que ele não tava jogando, parou de jogar. Então vocês sabem que muita gente, quando descobriu que tinha 4 dias pra jogar, pra tentar catar os itens ali, os prêmios, arrebentaram de jogar. Opa! Arrebentaram de jogar pra catar o prêmio, né? E o El Matheus falou que ele não jogou nada. Por isso que ele não ficou no nível 5 que ele tava. Então ele acabou caindo pra nível 15, tá? Então ele só catou a jaqueta. Porque a jaqueta até o nível 100, né? Até o 100 catar a jaqueta, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O El Matheus... É... Vamos dar uma olhada aqui na temporada só pra ver o quanto que ele catou de moeda também de ouro, né? Então o El Matheus tava em quinto. Em quinto ele cataria 3 mil moedas de ouro. Cataria a jaqueta. E cataria o boné. Isso amarela, tá, gente? Porque isso aqui já é da segunda temporada. Que eu fiz um vídeo da segunda temporada pra vocês aí. Postei hoje mesmo, tá? Quem quiser ver, eu vou deixar aqui também nos cards pra vocês, tá bom? É... Essa aqui é a roupa vermelha que vai ser dada pra os tops globais nessa temporada. Segunda temporada. Mas na primeira foi a amarela, tá? Então o El Matheus, ele caiu pra 15. Então ele ficou aqui entre o 11 e o 20. Ele catou 2.750 moedas de ouro e a jaqueta, tá? Vamos lá dar uma olhada na jaqueta? Ele ganhou. Então vamos aqui em fazer compras. Que caiu aqui nas roupas aqui, né? Ah, vamos aqui em... Ela tá aqui em cima, ó. Essa primeira aqui, ó. Vamos clicar nela. Aí, ó. Está no corpo dele já aqui, tá bom? O Matheus gosta de jogar com... Com skin feminina, né? Cada um tem seu gosto de jogar. E eu não vou mexer na skin dele, beleza? Então ele tá com essa skin aqui, feminina. E essa é a roupa que ele ganhou. A brusa que ele ganhou, né? Ela seria um moletom com touca, né? Que tá escrito ali, ó. Eu tô abaixando a cabeça aqui porque, né? Se eu ainda era usar óculos aqui, é cegão. Tá? Vamos subir aqui e levantar um pouquinho. Estou aqui na conta dele. E ele ganhou esse moletom. Aqui é a roupa, né? Tá escrito alguma coisa aqui atrás também. Eu não consigo ler. Deve ser alguma coisa também referente a The Best ali, ó. The Best. Best lá em cima, né? Não consigo ler, tá? Desculpa aí. Quem conseguir, quem souber, quem tá escrito aqui atrás, coloca aí no comentário, beleza? Então, ele ganhou essa roupa e ganhou também as moedinhas. 2.700 moedas de ouro. Inclusive, ele tá com 2.800 aqui, tá vendo? Beleza? No caso, pra ele não veio mais nada. Então, lembrando. Entrou a segunda temporada de ontem pra hoje, tá? Nessa segunda temporada, o que aconteceu? Todo mundo tava com medo de cair nível lá de... Ah, vai derrubar meu nível. Ninguém caiu. Ninguém perdeu nível, tá? Suindara continua nível 100. Matheus tá 315 ali, parece? O que caiu foi o XP, né? E derrubaram o XP de todo mundo. Podem reparar que o Matheus mesmo tá zerado de XP, porque ele não jogou. Ele não tá jogando mais. Então, olha, ele não jogou desde ontem, né? Na temporada 1, vamos ver onde que ele parou. O Matheus parou em... Olha, ele tá em 16. No momento ele tá em 16. Então, ele... Em 16 ainda catou 2.700 moedas, tá? Na temporada 1. Mas quando eu vi, quando virou a temporada... Quando falou que ia ter a temporada 4 dias antes de virar, eu olhei, o Matheus tava aqui no começo mesmo. Entre o quinto aqui, tá? Mas como ele não jogou, aí foi... O pessoal foi arrebentando de jogar, né? Ficaram em primeiro aqui, vários. Porque queriam catar o boné e a brusa, né? Agora, na temporada atual, o Matheus não jogou nada. Então, ele nem tá no rank. Não tá no rank nenhum, tá? Mas ganhou porque no anterior ele estava no rank, tá? Então, todo mundo aí que tava preocupado se ia cair o rank, né? Se você ia cair o seu level, não caiu o level de ninguém, tá? O que desceu foi o XP no rank. Então, eu mesmo tô hoje em dia num... Acho que 5 mil e pouco. Mas na primeira temporada, quando acabou, eu tava em 50 e poucos mil no rank. Eu tava quase lá. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Achei engraçado essa bandeira aqui do... Do Mr. The Night ali, ó. Não reconheço essa bandeira, não. Beleza. Vamos jogar aqui uma partidinha com a roupa do Matheus, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou mudar uma roupa... Eu vou mudar alguma coisa aqui nessa roupa do Matheus, né? Calça, alguma coisa assim, né? Vamos mudar aqui. Beleza? Não vou gastar seu dinheiro, não. Mas eu acho que você tem essa bandaninha aqui também. Essa aqui também é paga, né? Vou ficar com essa, beleza? Vamos aqui na cabeça. Vamos ver o que o Matheus tem aqui. O chapéuzinho top dele lá. Ai, Matheus. Ah, tá. Você não tem. Eu não vou comprar, não, porque eu não vou gastar seu dinheiro, tá? Então vamos ficar com essa calça aqui. Ou essa aqui. Cadê? Você tem uma douradinha, né? Ah, tá. Vamos ficar com... Ah, agora sim ficou legal. Vamos ficar com essa, então. Não sei o que ele tem. Vamos jogar com o aleatório isso aqui, só pra ver. Bora lá jogar de é o Matheus, né? Mas você sabe que esse é o Matheus aqui. Não joga nada de nada. Não é igual o original, né? Aqui é o Matheus piratão. Não joga nada de nada. Não joga nada de nada. Tá ficando com uma arma aqui. Não tem já. Hum... Vou jogar errado. Acabamos uma arma Agora Eu binei por cima O que é isso? Eu acho essa testa bem bonita também. Os pedaços, o moço vindo é foge. Eu estou com medo de você! Agora ganhamos! O moço ganhou porque nós não abrimos o portão. Pessoal, então eu só joguei uma partida, tá? Para a gente ver como estava aqui e tal, né? Jogar com a conta do Mateus. Não é sempre que a gente consegue jogar com uma conta de 1 pela player, né? Mas eu jogo mal para caramba, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui se subiu alguma pontuação do Mateus, né? Olha lá, ele subiu um pouco de pontuação e está aí 28.670 a colocação dele porque eu joguei um pouquinho. Eu ganhei 2.900 XP, tá bom? Então a gente conseguiu ganhar um pouquinho de XP aqui para o Mateus. Beleza? Ah, e lembrando, vocês sabem que eu continuo catando minhas moedinhas... 80 moedas de ouro, né? Eu continuo catando minhas 80 moedas de ouro. Todo dia aparece para mim 80 moedas de ouro. Vamos olhar a conta do Mateus aqui se aparece para ele 80 moedas de ouro. Não aparece, olha lá. O Mateus aparece 8 moedas de ouro, 3 e 5. Para mim aparece 30 e 50. Não é bug, porque eu atualizei o meu jogo para a versão 1.1.4 e continuo recebendo. Qual é o erro da empresa? Não sei. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou usando VPN, não estou usando hack, não estou usando nada. Estou catando 80 moedas de ouro. Como? Não faço ideia. Mas estou catando. Hoje em 1.1 já vou para mais de 1.000. Vou para 1.028 moedas de ouro, tá bom? Só para lembrar vocês aqui, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e acionar a sua notificação perdendo o vídeo, tá? Se inscrever no canal, só se informar do que acontece no mobile. E eu vou deixar para vocês aqui também a descrição aqui, o... Aqui em cima, né? Não, aqui em cima eu não consigo, né? Vou deixar aqui na descrição para vocês o canal do El Matheus, tá? E El Matheus, muito obrigado por emprestar sua conta para nós mostrarmos pelo menos a roupa, né? Porque eu sei que eu mesmo nunca vou conseguir ganhar essa roupa. E eu não tenho nenhuma pretensão em ser top global, beleza? Jogamos o Meme Cry apenas para poder ter diversão para mim e diversão para vocês. Conteúdo, tá? E também lembrando, nós estamos quase batendo 7k de inscritos. Então, se você puder nos ajudar aí, se inscreva no canal, tá bom? Nos ajude aí para estar sempre trazendo conteúdo para vocês. Fui ainda lá na área. Fui! Tchau! 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 Tchau!